E olha, atenção você que está inscrito no concurso público da Prefeitura de Três Lagoas. Domingo já acontece a prova, então fique atento nas informações que o Israel Espíndola traz pra gente a partir de agora. Atenção aos candidatos que fizeram inscrição para participar da prova objetiva do concurso público para o quadro efetivo da Prefeitura de Três Lagoas. No domingo, dia 30, acontecem as provas. De acordo com o secretário Gilmar Tabone, está tudo pronto. Nós tivemos cerca de 16 mil inscritos para o concurso de Três Lagoas. Considerando a quantidade de vagas disponibilizada, a concorrência está dando cerca de 27 pessoas por vaga. Então vai ser bastante puxado sim. Espero que as pessoas tenham se preparado bastante, estudado bastante, porque agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora da verdade. Então, quem estudou, com certeza terá uma grande oportunidade de estar trabalhando conosco aqui em Três Lagoas. No domingo, dia 30, as provas serão aplicadas em dois períodos. Então fique atento, porque já foi divulgado o local e o horário. Lembrando que os portões irão fechar na hora exata e você não quer ter esse transtorno. Segundo o secretário de administração, a maior demanda é para a área de educação. Os que forem aprovados deverão ser convocados imediatamente. De acordo com Gilmar Tabone, o número de vagas abertas não é o suficiente e não descarta no futuro um novo concurso. É importante destacar que as vagas colocadas em concurso, elas devem existir. Ou seja, para que uma vaga exista, seja aberta, essa vaga é criada pela prefeitura e ela deve passar por um processo de aprovação pelo legislativo. Considerando que de 2020 para cá estávamos sujeitos à lei complementar 173, essas vagas não podiam ser criadas neste período. E por isso fizemos o concurso baseado nas vagas que tínhamos abertas. Então temos vagas abertas somente a essa quantidade para os cargos que necessitamos. Por isso não foi ampliada essa quantidade de vagas. Já se estuda uma possibilidade para o futuro de um novo concurso público? Não descartamos isso. Acreditamos que se houver necessidade, o nosso prefeito, que sempre preza pelo bom atendimento e também do bom serviço prestado, com certeza terá essa opção de fazer um novo concurso sim. Por enquanto não discutimos o assunto, não temos previsão, mas também não descartamos essa possibilidade.